Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, vem com MCBR Vem, 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 vai, vai Vem, 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 vai Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Vem com MCBR Vem, 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 vai Pocotó, Pocotó, Pocotó Vem, 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 vem,